Fazendo sempre a casa legislativa com poder executivo, trabalho de políticas públicas, representando o povo fluminense com responsabilidade, fazendo com que as pessoas que confiaram tanto no governador quanto no nosso mandato, nós possamos surpreendê-los em fiscalizar e fazer com que através desse trabalho, dessa representatividade, o nosso Estado venha avançar.